Peraí, 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 mano, não pulo o vídeo porque eu tenho algo muito irado pra falar pra você Nesse sábado aqui agora vai ter live stream aqui no canal Então se você quer jogar Free Fire no Minecraft junto comigo Fica bem esperto porque às 6 horas desse sábado, dia 9, vai ter live aqui no canal Que é vídeo ao vivo, demorou? E dá pra gente jogar junto Então se você quer jogar Free Fire no Minecraft comigo ou Free Fire normal ou sei lá, qualquer outra coisa Fica bem esperto porque sábado vai ter live, fechou? Falou, vamos logo pro vídeo Caso você queira mais vídeos de Free Fire aqui no meu canal Sim, Free Fire de Minecraft, deixa o gostei pra mais Nesse vídeo aqui batendo 7 mil gostei, vai sair o próximo Valeu rapaziada, tranquilo, aqui quem tá falando é o Inês E se não é bem, entra mais um vídeo aqui no meu canal e dessa vez mais um vídeo aqui de Free Fire E o seguinte mano, no vídeo de hoje de Free Fire tá eu, o Felipe, o Mace, o Bruninho, o Goten E mano, eu gosto que você fica digitando do nada no meio do chat É então, hoje é o seguinte mano, hoje a gente vai fazer aqui galera Hoje a gente vai fazer aqui os preparativos, não os preparativos, é pra ver quem é o melhor de nós todos aqui no Free Fire Mas além disso, é, hoje galera pode ter o desafio da bazuca Desafio da bazuca Desafio da bazuca Que todo mundo só vale jogar com bazuca Então a primeira a gente vai jogar normal e vai aquecer E a próxima vai ser o desafio da bazuca que só vale bazuca 1, 2, 3 e falou Já vou logo pro lado já É óbvio Aí galera, se vocês gostam de Free Fire aqui no Mine, por favor, deixa o gostei pra mais Demorou? Tipo esse vídeo que tem que bater pelo menos uns 7 mil gostei pra mim trazer mais Que aí me ajuda bastante Já vou cair logo na minha ilha padrão aqui Vou cair na minha Não, não percebi, ainda bem Quando eu for te levar eu percebo, tá bom? Oh my God Falta de respeito e educação Não, não, isso aí quer dizer ser autoconfiente Ao contrário de você Ah, que isso Goten, você tá ligado que tipo O meu objetivo aqui, além de ganhar de todo mundo É ganhar primeiramente matando você Ô louco, o cara já tá me ameaçando assim Mas sabe que é o meu objetivo também matar você, né véi? Não, eu acho que o objetivo de todo mundo é matar eu Mas principalmente eu É verdade Eu acho que o objetivo de todo mundo É que eu não vejo perigo ainda O perigo Você é o mais noob Eu não sei, não Acho que não é não, é o Felipe, hein Tem um disputando essa posição já Ah, é mesmo, Felipe Parça, é complicado, mano Porque todo mundo deve ir ruim Menos em mim, velho Menos em eu O Inê treina, velho Eu não treino não, velho Essa é a pior parte Eu tenho uma teoria que o Inê treina todos os dias, todas as noites Ah, claro É, nas horas vagas o Inê tá aqui Abri no mapa E jogando sozinho E matando zumbi, velho É, eu sou louco Eu gosto de jogar sozinho Mano, já vi o Inê matando zumbi, galera E não foi normal Como assim? Eu sou bom de mira contra zumbi também? É, ele, mano Ele bota um zumbi tipo aos 500 metros de distância Ai Que isso? Caraca, eu sou o rei da mira Cadê o Flash, mano? Eu mato 2 mil creepers por dia Sei lá, mano Calma aí Parça, o Felipe passou aqui perto Eu quero matar ele, velho Galera Já valeu? Não tá valendo? Não, ainda não saiu nem do tempo de spawn Nem qualquer Não falou que vai, né? Não vai que eu vou Mas eu quero Eu tô Caraca Ô, louco Peraí, eu tô falando com o Felipe mesmo? Caraca Depois dessa eu ia em cima O Felipe tá confiante, hein, mano Agora eu tô com medo Ah lá O cara falou pra ficar com medo, como? Que cara estranho É, falou pro cara pra ele vir pra cima E agora tá com medo do cara Galera 5, 4, 3, 2, 1 Valendo Aê E vai ser o primeiro Mas eu quis contar junto, né, legal Meisinho Mansinho Meisinho Meu Deus Já ouvi o tiro já Já ouvi o tiro já Também já ouvi já Fui eu que dei Caraca, tô lutando, velho Que louco, mano Ui, 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 ui Chegou aí Ai, ai, ai Tá chegando aí? Tá chegando aí? Eu tô ouvindo só Nem sei Tá, não sabe, né, Meis? Eu não Tá vendo os vidros? Agora você sabe, né? Que vidro, rapaz? Eu sei onde você tá, Meis Aqui não é, né, mano Eu sei onde você tá, Meis Não sabe nada Já vou andar assim já Porque se vier alguém de perto Se vier alguém de longe Eu já tenho uma perfeita Se vier alguém de perto Eu tenho uma mais perfeita ainda E nem tá com inveja Da minha chinela Da sua o quê? Chinela Caraca, olha o tanto de bala, mano Que tá rolando, velho Cara, tá frenético o bagulho Tá, oi, tá frenético Tá muito frenético, velho Ó Eu ouvi uma alpe já Dando bala Parce, eu só tenho uma arma Bem ruim Juro por tudo, velho Sério? Aham, aquela arma Ruizona Que é uma mirazinha Minúscula Nem sei qual é, mas Boa Bem ruim, mano É bem ruim, velho Ai, meu Deus Já avisei uma, fu Caraca Caraca, como assim, mano? Como que esse cara não morreu? Como esse cara que não morreu? Eu não sei como Calma Que eu tô numa situação Tô meio complicada Mano, eu não tô entendendo Essa minha alpe é que ela não vai de longe Todos, né? Porque eu tinha muita arma Bugou Tipo, bugou A gente simplesmente bugou E perdeu todos nossos itens Então o que a gente fez? Cada um pegou uma sniper antiga Pra si E vai começar o jogo agora Vamos lá, então 1, 2, 3 e pula Bora Pode pular, então A vontade Ó, detalhe, galera Vamos fazer assim, então Só vale sniper? Só vale sniper Tá ótimo Só vale Ó, e não Melhor, vale sniper Vale fazer o que quiser Eu ia falar Vale sniper Não pode subir em cima de lugar Mas vamos fazer Vale o que quiser Mas Só sniper que a gente tem Ou sniper que a gente pegar Não, só sniper que a gente tem, mano Essa vai ser irado Porque, tipo Sabe o que a gente vai fazer? Hum A gente vai ter que matar o outro Pra conseguir mais sniper Ó É porque cada um tem uma diferente, né, Ine? Sim, cada um tem uma sniper diferente Então a gente vai ter que matar um ou outro Pra conseguir mais snipers E, tipo Também conseguir munição Porque uma hora ou outra a munição vai acabar, né? É meio óbvio isso É, tem razão É, muita razão, né? Porque vai acabar a munição mesmo Caramba, mano Só vou ter que achar agora É, mano O complicado é Tá todo mundo de sniper Então agora vai ser todo mundo Praticamente Meio que Um zuxando Outro escondido Vocês estão ligados? Vocês estão com sniper antiga, né? É, cara Que não tem muita mira, velho Então, tipo A sniper antiga nem mira tem Então vocês sabem que ela não alcança de tão longe, né? Você vai ter que calcular a bala É, galera Isso é complicado, hein? É, se eu fosse vocês Eu já ia cada um Indo pro canto E, né? Tem os dois minutos, né? Tem, tem os dois minutos Mas você sabe que os dois minutos Já tá contando É Então Ih, ferrou É, eu não sei se você sabe Mas os dois minutos estão contando já Nossa, eu tenho que achar um lugar muito bom, velho Pra ficar Eu não tenho a melhor noção do lugar muito bom pra ficar Ainda mais tendo só de sniper Eu já encontrei o meu aqui Ah, eu sei Certeza que é no farol É, certeza que é no farol Absoluta Ah, não Certeza absoluta que é no farol Caramba, o cara já sabe já, tá ligado? Sim, sim O Mace ele é bem manjado Rapaz O Mace já sabe É Eu tô vendo que você tá correndo, Felipe Ah, mãe Gostei Galera Felipe Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Valendo Deixa eu fugir Por favor Tenha piedade É o que? Piedade, Felipe Sério Olha esse cara Ai, meu Deus Prazer em ficar esperto já Vamos ver se Felipe Vamos ver se Felipe tá bom O que que eu Tá se escondendo atrás das plantas agora, Felipe? Não É, eu sou cego, Felipe Tchau Ai, meu Deus Gera, peguei Peguei, nice Peguei uma sniper nova agora Caramba, véi Que isso? Mano, o Felipe Ele é tão burro Que ele ficou do meu lado, véi Não, não tinha pra onde eu correr Como não? Por que você ficou do meu lado, véi? Não, eu tentei me esconder atrás da árvore É, eu vi Percebi que você tentou me esconder atrás da árvore Eu vi você se escondendo Eu achei que era um plano bom Ela se escondeu atrás da árvore E achei que era um plano bom O melhor é aquele dali, ó Quando ele subir lá no farol Ele vai ver que já tá meio diferente o farol Eu tô ligado que você Eu tô ligado que você tá perto do farol, Mason Mas eu não tô no farol Mas você tá perto dele Não, não, você tá perto do farol Caraca, nossa senhora Agora tá adrenalinazinha, hein Depois de levar o Felipe Eu não tô achando mais ninguém, véi Nossa, eu vou tentar Eu vou tentar logo fazer um quiz trick em vocês Que isso? Nossa, essa... O cara é brabo demais, véi Achei Nossa, tem um do ladinho do outro, véi Felipe Oi, eu tô vendo Você tá me vendo? Tô, mas eu não tô vendo ninguém Não, é Se você estiver vendo, você tá vendo melhor que eu Ah, eita Você não tá vendo, não? Acho que tô É, moleque Gostou da visão? Oi, e nem tem visão biônica, só pode Por que você diz isso? Porque ele vê tudo Ele me viu Eu nem tinha visto ele Ah, agora eles fugiram da minha visão Calma aí Tenho de procurar bem Caramba, vocês estão bem escondidos, hein Como snipers Eu tô com um pouco de medo, hein Eu não vou saber onde tá o povo, mano Eu vi o Inê Eu vi o Felipe Você viu eu? Não, eu Você viu eu? Eu tinha te visto naquela hora Que vocês passaram correndo Ah, que eu tava Vazei, mano Que eu tava vindo atrás do Felipe? É, porque eu falei assim, vamos envolver Não é pra esses caras te matar Vai Eita, um levou aí, ó É o Inê? Calma aí Caramba Caraca, hein, Bruninho Passou na sua orelha essa Passou, passou Ai, meu Deus Você não tá tentando fazer isso, né, Bruninho? Fazer o quê? Você não tá tentando vir pra cá Será que eu tô? Você não é abusado desse jeito Eu tô ouvindo Eu tô te zoando, Inê Será que eu tô? Eu tô ouvindo você Não sou surdo Dá pra ouvir você andando na grama Tem uma estratégia pra isso Ah, não Calma Aqui não funciona Eita, eu tô ouvindo o Messi lá no farol Ai, meu Deus Tô nada Ele desceu Já era Ah, não Já era Peguei mais um sniper Vai Boa Mais um sniper Nice Mais um sniper Obrigado Obrigado, obrigado Todas que o Inê foi em árvore Todas que o Inê foi em árvore Calma aí, calma aí Agora eu só tenho que me recuperar aqui Arrumar meu inventário Ótimo Pronto Agora eu preciso do sniper do Goten Porque eu acho que a do Goten é a mais de longe A minha é a mais de perto, velho Pelo que eu percebi Caramba A minha é uma que é a Barrett 107 Eu acho que ela é de perto Ah, sim, sim Ela é bem de pertinho mesmo É? Você sabe? Ela é só de uma 12, na verdade Uma 12 com mira Sério? Aham Mas ela dá um dano do caramba É, mas ela não tem mira Caraca, cadê o Goten, velho? Eu vou deixar você também Caraca, mano Tô correndo igual um louco aqui Achei todo mundo Menos do Goten Felipe tá me olhando aqui, velho É, também queria tá te olhando Mas não sei onde é que cê tá Nossa Vai ser o encontro O que cê vai falar, não, não Calma aí, Felipe Calma aí, Felipe Calma aí, Felipe Calma aí, calma aí Que se você me atrapalhar Que eu perdi a concentração Achei Achei um já Bom, não sou eu Correu, correu Uai, que é isso? Acho que estão se escondendo demais, hein É, correu, 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 correu muito Correu, correu Eu só tô vendo o Enem, assim Correndo o mapa inteiro Mano, eu vi um pulando ali em cima Tá vendo onde eu tô mirando ali? Eu vi um pulando ali, ó Só que ele correu Deixa eu ver, deixa eu ver Tinha um pulando bem ali Avistei um pateta Avistou Avistou o quê, Mason? Um pateta Agora vocês discutam Qual que é o pateta? Ah, com certeza Deve ser o Goten Se achou um, achou outro, parceiro Com certeza é o Goten Sim Ouviu não, Enem? Achou um, achou outro Porque eu não sou pateta? Por quê? Como assim? Você tá me vendo, Goten? Aí você que leva pra você, velho Acho que o Goten tá mentindo Não tá me vendo, não Porque não tem ninguém na minha visão Eu tô com um campo Achei um Será que não tem ninguém na sua visão? Tem você, né, Goten? Sabia que você tá aqui Calma, eu não minto não, rapaz Eu sou verdadeiro Calma aí Ah, mentira, velho Que tinha que dar essa mira ainda Caraca, mano Oxi Já era Calma Calma Nossa senhora Meu Deus do céu, velho Já era Já era Foi mais um Foi mais um Foi mais um Agora só falta o Mace O Corrão Cadê o Mace? Aquele que só corre Só corre Eu tô tentando encontrar alguém Caraca, Goten A arma era muito louca, velho Olha onde o Mace está Não acertamos, mano Meu Deus Meu Deus Achei Ele me achou também Nice É, Mace Eles por elas, né Ai Ah, era o Mace Tava escondido a partida inteira Tava a partida inteira Tava a partida inteira Como não tava? Eu me transloquei várias vezes O Bruninho me achou no farol Me acharam em outro lugar Me escondendo Calma aí, galera Calma aí, calma aí Calma aí Que negócio tá tenso aqui Cadê? Ó, lá em cima Sabia Esse cara corre muito, velho Olha isso Gondidas Vem cá, Mace Vai ser essa aqui Então, a sua bala Essa aqui eu vou ter O Inei levou todo mundo, velho Menos o Mace Mace Será que o Mace vence? Caraca, mano O Mace Peguei! Ah! Caraca, mano Ele pulando Eu peguei ele no alto Nossa Senhora Que bala Nossa, boa, Mace Gostei Escondeu a partida inteira pra isso? Escondeu a partida inteira, mano Caraca, todos os que foram minhas, velho Não acredito Eu não gostei não, velho Então, mais um, então Pra você falar, Goten Ó Ó Ó tua arma aqui, Goten Pra você ficar mais triste Ela é mais ou menos Eu não gostei muito, não Eu gostei dessa sua, mano A minha era horrível, velho Tem que acertar o Felipe umas duas vezes Eu acertei Pô, a do Era ruim mesmo, velho Que isso A do Goten dava A do Goten dava mau dano A minha, tipo Pelo que parece A minha era que dava mais dano Só que a minha de longe não pega Só pega de perto A minha era bem diferente Olha a minha aqui, se liga Ó Não, ô, ô, Mace Só a sua e a do E a do Goten de longe Pega, mano Mas a minha era horrível A minha era essa aqui, ô Camanhane Vou te dropar aqui Eu vi essa aqui, ó Joga aí Essa era a minha Ah, essa era a sua Era diferente Não pega Mano, galera Esquece Eu nunca mais quero jogar com esse sniper aí Nunca mais Você nunca mais quer jogar com a sniper antiga? Nunca mais Eu quero sniper com mira, velho Novinho A sniper com mira pega de muito longe, né Ah, ela é linda É muito boa, muito boa Ela é linda Essa aqui Essa aqui é muito difícil de jogar Mas, galera O vídeo vai ficando por aqui Caso tem gostado Deixa de gostar e pra mais Vou sair dançando Porque eu fui vitorioso Falou, tchau e fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau